Olá, boa noite. O TVO Notícias de hoje mostra tudo sobre a inauguração de um serviço interessante e eficiente na unidade neonatal do Hospital de Clínicas da UFO, o método Canguru. Você vai conhecer também as atividades e ações da AIA-SEC da Universidade. E tem as vagas disponíveis no mercado de trabalho e uma conversa com o economista para entender o cenário econômico atual no Brasil e os reflexos da crise em Uberlândia. E mais, na Semana Mundial de Cuidados do Coração, a terceira idade ensina um remédio simples para ficar longe de qualquer doença cardíaca. Quer saber que remédio é esse? Então fique atento. É agora no TVO Notícias. Bebês prematuros que precisam ficar internados em UTIs recebem um cuidado a mais no Hospital de Clínicas da UFO. Foi inaugurado hoje no setor de serviços neonatal o método Canguru, em que profissionais aproximam as mães dos filhos e todos saem ganhando. A inauguração da Unidade de Cuidados Intermediários Canguru movimentou parte do HC. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia conta agora com mais novo serviço que vai dar mais qualificação e cuidados especiais aos bebês e mamães. Há cerca de um ano, o Hospital de Clínicas recebeu uma capacitação. O Ministério trouxe consultores nacionais e os profissionais foram capacitados e começaram, a partir daí, uma sensibilização interna e disseminaram bastante para o próprio hospital. Profissionais ligados à saúde, administradores do HC e gestores da UFO relataram os momentos em que o HC contribuiu, e muito, no atendimento de pacientes. Esse serviço vai produzir muito para o bem da saúde das crianças, tanto de Uberlândia como da região. O projeto Canguru é um serviço especializado, de atenção integral e humanizado ao recém-nascido. Antes da inauguração da unidade, 26 profissionais da saúde de Uberlândia e região receberam uma capacitação para melhor qualificar o atendimento no local. Essa é uma política de expansão do método Canguru em hospitais universitários e de ensino. Então, na época, foi também composto pelo Uberaba e também Pato de Minas. Esse pessoal também foi treinado, capacitado, e a função agora desse pessoal é repassar esse conhecimento para a equipe, para que elas montem as suas unidades Canguru nos seus locais de trabalho. A unidade Canguru possui incubadoras, berços de acrílico, além de estrutura física capaz de atender bebês prematuros. Uma conquista para o hospital de clínicas. É um misto de emoção, paixão, ligada a alta, qualificação técnica e dedicação. Nós sempre trabalhamos com a humanização, tentamos o máximo possível ao longo dos anos, com uma equipe, dar um acolhimento adequado ao nosso recém-nascido prematuro. Mas a possibilidade de termos agora a nossa enfermaria Canguru nos qualifica como hospitais que fazem o atendimento do método Canguru. É uma alegria enorme para nós individualmente, para todo o serviço e acredito que para o hospital e para a universidade. Muito interessante esse método Canguru. E tem mais notícia boa sobre saúde. Foram inaugurados os laboratórios dos cursos de enfermagem e nutrição da UFO. Os novos espaços localizados no bloco 2U do campus do Moarama possibilitam melhor ensino e aprendizado prático para os estudantes. Com boa infraestrutura, o laboratório de enfermagem conta com leitos, lavatório de desinfecção de mãos e equipamentos essenciais no exercício da atividade. Já o laboratório de nutrição oferece área para guardar utensílios, espaço para preparo de alimentos e outras adequações específicas para os alunos testarem toda a teoria ensinada nas aulas do curso. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Irpetensão, as doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas por ano no Brasil. E mais da metade tem pressão alta. Outro dado que chama a atenção é o de mortes súbitas, 160 mil por ano decorrentes de parada cardíaca. A iniciativa do Dia Mundial do Coração, criada há mais de 10 anos, alerta sobre a importância de cuidados preventivos. Em Uberlândia, uma série de ações e atividades preventivas são realizadas nos hospitais públicos e particulares, clínicas e em algumas unidades de atendimento. Agora o assunto é local para morar. A moradia estudantil é um benefício oferecido a estudantes que vêm de outras cidades e que não possuem condições para se manter financeiramente em Uberlândia. Nossa equipe foi conferir como é a vida dos estudantes que moram nos prédios próximos ao Parque do Sabiá. Cada apartamento, um universo diferente, um espaço de convivência. Aqui começa mais uma etapa na vida destes universitários. Casa nova e tudo novo é a moradia estudantil. São 26 apartamentos como este. 117 estudantes moram aqui na moradia estudantil. Nós estamos aqui no quarto da Elora. Elora, tem que manter o quarto sempre organizado assim? A gente faz o que pode. Não sobra muito tempo, mas quando dá, a gente prefere manter organizadinho para facilitar no estudo. Ela nos mostra todo o apartamento, que tem sala com TV, cozinha, área de serviço, três quartos e um banheiro. Um benefício que garante a permanência da estudante na universidade. Minha mãe, por ela cuidar da família e tudo mais, ela não teria condição de me manter aqui. Este estudante do curso de filosofia também explica que sem este auxílio da moradia, não teria como se manter em Uberlândia. Se não houvesse esse benefício aqui para todos os moradores, certamente a gente não teria condições financeiras de subsidiar uma estrutura desse nível aqui. Lugar de gente criativa, mentes que estão focadas no estudo, mas que também se abrem para o novo, o inovador. Um deles é a decoração dos espaços de convivência. Uma decoração onde todos os moradores do Barracão 304 participaram, cada um escolhendo uma forma única de caracterizar o apartamento e o seu gosto. Nesta parede, os estudantes desenharam o símbolo do curso de cada morador deste apartamento. Espaço agradável em que todos precisam respeitar as regras de convivência. Cada um faz a sua parte. Aqui a gente é bem unido, a gente costuma fazer a maioria das coisas junto, assistir filme junto, sair junto, algumas vezes a gente estuda junto. O espaço é democrático. Para isto, existe até uma comissão executiva formada pelos próprios estudantes moradores, para que eles mesmos tentem resolver alguns problemas do dia a dia. A gente procura sempre estar organizando, chamando reuniões. Quando a gente tem alguma coisa para decidir, alguma pauta para solicitar, entendeu? E abre votação, a gente sempre está fazendo ato, está fazendo reunião. A gestora da moradia estudantil explica quais são os critérios para receber o benefício e permanecer por aqui. Primeiramente, ele tem que passar pelo processo de análise socioeconômica, que é feito na Diasi, e logo após esse processo, ele sendo liberado pelos estudantes com a classificação E e D, aí eles vêm até a mim, onde nós fazemos um trabalho, normalmente de grupo, para discutir com eles o sentido da moradia estudantil, que na verdade a gente avalia que é um tripé básico à moradia, que é um patrimônio público e que, portanto, ele precisa ser zelado, ser bem cuidado. Em breve, vários projetos devem ser desenvolvidos na moradia estudantil. Nós temos dois projetos que estão em andamento. O primeiro deles é um projeto piloto, que é qualidade de vida na moradia estudantil. Nós estamos iniciando com a área da nutrição. Paralelo a isso, nós vamos ter atividades nessa mesma área de palestras interativas, sobre alimentação saudável, e também algumas oficinas de pratos rápidos, porque é preciso superar a questão do miojo no final de semana. O reitor e uma equipe da UFU fez uma visita ao local, para saber como estão as instalações da moradia e ouvir também os estudantes. É assim mesmo que a gente vai construindo esse espaço tão importante, principalmente para os estudantes carentes que frequentam a nossa universidade. E daqui a pouco, as oportunidades de emprego para quem está fora do mercado de trabalho. E os ensinamentos de quem está na terceira idade, para quem busca mais qualidade de vida. Não sai daí, a gente volta já já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto